A briga começou depois que a mãe de aluguel, a tailandesa Patidita Kuson Hansg, se recusou a assinar os documentos necessários após o nascimento da bebê chamada Carmen. Sem os papéis, o casal não pôde deixar o país asiático com a criança. Os dois homens, que vivem na Espanha, passaram mais de um ano em Bangkok, lutando pela guarda da menina. Uma decisão da justiça tailandesa esta semana deu a guarda ao casal. Leike e Valero têm outro filho que nasceu de uma barriga de aluguel na Índia. Enquanto o casal estava na Tailândia brigando pela guarda de carne, o outro filho foi cuidado pela irmã de Valero, na Espanha.